Que as ações da Petrobras dispararam em 2024, todos nós já sabemos. Mas agora, com a Petri 4 chegando a R$43, muita gente tem me perguntado, Felipe, será que não está na hora da Petrobras começar a cair? Ou melhor ainda, que estratégia de opções dá para montar com a Petrobras nesse nível de preços? É isso que vamos responder nesse vídeo, meu cara e minha cara. Vamos falar sobre as ações da Petrobras, sobre fundamentos, vamos olhar o gráfico, vamos ver que estratégia de opções dá para você montar com a Petrobras nesse nível. Então tudo sobre trade de opções da Petrobras. Me segue até o final desse vídeo, vamos embora então. Fala, amigo trader, beleza? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade do Sereis de Raiz. Você tem um método validado, suporte individualizado e ala-os ao vivo toda semana. O link está na descrição. Antes da gente falar de estratégia de opções, dar uma olhada no gráfico, detalhes nesse sentido, primeiro você saber o que está fazendo a Petrobras subir tanto. Se você verificar, ela está agora chegando aos R$43. Vou compartilhar o gráfico daqui a pouquinho na minha tela do meu computador. Mas o que está motivando essa alta dela? O que está fazendo ela subir tanto comparado com outros ativos? Comparado com o Vale, comparado com a própria Bolsa Brasileira, o próprio índice Bovespa. Bom, o primeiro fator são as tensões geopolíticas. Elas estão acentuando cada vez mais, estão tendo problemas na Rússia e Ucrânia, problemas ali no Oriente Médio se acentuando. Estou aqui na Turquia agora, passando esses meses. Também tem um pouco de tensões residuais, Kurdistão e tudo mais. Então, tem muitas tensões isoladas no mundo e grande parte dessas tensões estão relacionadas ao petróleo. O petróleo é a maior commodity, a principal commodity do mundo e ela está muito relacionada a essas tensões. Então, as petroleiras, elas acabam tendo lucratividade nesse cenário de incerteza, elas acabam lucrando mais nesse cenário de tensão geopolítica crescente. É claro que esse ano é um ano de eleições nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Biden, e o Trump vão ali competir. Há quem diga que o Biden tem menos chance de ser reeleito, que o Trump está vindo aí. Então, a pegada do republicano e do democrata são diferentes. Pode ser que essas tensões, elas deem uma amenizada assim que o Trump eleja. Então, é uma aposta que pode acontecer no mercado, mas afinal de contas, tudo pode acontecer. Lembrando que, cara, tudo que eu falo aqui não é recomendação de compra de um ativo, nem de venda. É minha opinião pessoal, o que eu faço, eu sou acionista da Petrobras, o que eu posso fazer para remunerar minha carteira e eu compartilho com você exatamente o que eu faço para que você se estimule educacionalmente a aprender cada vez mais. Além dessas tensões geopolíticas, há de se conviver que se você comparar PBR, Petrobras, negociado em Nova Iorque, com seus pares, ou seja, outras empresas que fazem a mesma atividade da Petrobras, a exploração de petróleo, você pega a Exxon, por exemplo, olha como é que o PL da Petrobras é muito menor, ou seja, você tem uma rentabilidade maior da Petrobras, ela é mais barata, você consegue ter um retorno do seu investimento mais rápido. Então, uma boa forma de você usar o PL é justamente para você comparar duas ações que são no mesmo segmento e a gente consegue observar aí que a Petrobras, de fato, é um melhor investimento, ela é um investimento atrativo e mais barato. Outra questão também, Petrobras tem um market cap muito grande, isso aí significa que, cara, é uma empresa que o americano com grana, grandes fundos, consegue investir nela, ela tem capacidade de absorver aquele investimento. Nem toda petroleira tem essa capacidade, comparando domesticamente com PetroRio, com 3R, Recôncavo, então, são petroleiras menores que não têm capacidade de absorver todo esse patrimônio bilionário, trilionário dos grandes fundos, então, é uma injeção de capital que dá para fazer bem grande na Petrobras. E a Petrobras, ela segue acompanhando o preço internacional do petróleo, o Brands Crude Oil, ela fez uma nova fórmula, o governo deu ali uma mudada nas fórmulas e tal, porém, ela segue isso, o petróleo sobe, essas tensões geopolíticas que eu falei sobem, a ação da Petrobras, ela tem essa correlação muito grande ainda, né? Mas será que isso vai continuar sempre assim? Será que está tudo mil maravilhas? Será que continua subindo? Você tem que entender o seguinte, nem tudo dura para sempre. Uma empresa cíclica, que é o caso de Petrobras, Vale, empresas que dependem de commodities, elas não têm só uma alta eterna e só sobem, não. Os períodos de alta são muito fortes, muito demarcados, por exemplo, agora Petrobras não parando de subir, isso aí já mostra realmente uma onda muito forte do setor de commodities. Mas isso não dura para sempre, né? Tem as correções, ela tem momentos até de inversão dessa tendência, quem sabe voltando a cair. Então, quais são os perigos à frente para a Petrobras no ano de 2024? Bom, o governo lançou aí esse plano estratégico 2024-2028, com aumento de investimentos, já querendo fazer um monte de obras, provavelmente querendo ampliar refinarias, fazendo a Petrobras novamente se tornar o motor de crescimento do Brasil. Já fizeram isso antes, e esse plano estratégico, se ele for levado 100% a sério, sendo o governo um grande acionista na Petrobras, que tem capacidade de contornar e tornar isso realidade, né? Se isso aí for à frente, isso pode implicar numa posição contrária que a Petrobras estava, de desinvestimento, né? Focando só em ativos que compensavam ela explorar, focando só no seu know-how principal, na sua expertise, que é a exploração de petróleo, deixando outras atividades para lá. Parece que estão querendo trazer novamente um monte de atividade, um monte de apetrechos na Petrobras. Então é um ponto de atenção que investidores da Petrobras estão de olho, nessa possibilidade, nesse risco político, todos sabemos. O momento delicado da Petrobras foi justamente um governo parecido com um governo que está atualmente vigente no Brasil. Então ela pode ser uma massa de manobra novamente, né? Aquela ideia keynesiana de que o Estado vai induzir o crescimento, e induzindo o crescimento, as pessoas vão voltar a se empregar. Eu não sei até que ponto isso pode dar certo com a conjuntura de Brasil. Mas esse é o cenário que a gente tem agora de Petrobras. E tendo o seguinte, esse bom humor, todos os investidores com a Petrobras, ela subindo, todo mundo animado, ela pagando uma enormidade de dividendos. Isso é um outro fator também que eu não mencionei, mas vale a pena mencionar. Pô, ela está pagando muito de dividendos. Isso atrai investidores a comprarem suas ações, receber dividendos isentos de imposto de renda. A lucratividade segue elevada. Então a gente tem que entender que esse bom humor, ele sempre chega ao fim. Se você, amigo, deixar para apostar na queda da Petrobras quando já caiu, é tarde demais. É por isso que vamos falar de uma estratégia de opções para que você não se fira caso a Petrobras continue subindo, beleza? Agora, se cair, você consegue ganhar muito dinheiro. Então, se subir, sem problemas, faz parte, cada um vai para um lado. Agora, se cair, você ganha muito dinheiro. Então, esse é o ponto, esse é o racional, ela pode continuar subindo. Esse bom humor, ele pode continuar, isso não vai ferir nossa posição. Agora, se ela corrigir, e eu vou te mostrar, esse ponto gráfico, ela está realmente um ponto gráfico delicado para as ações da Petrobras. Você, lógico, não é uma recomendação. Frizo novamente aqui. A Petrobras pode cair bastante e essa estratégia ganha muito dinheiro. Bom, primeiro ponto, vamos aqui dar uma olhada nas ações da Petrobras, no caso do gráfico dela, beleza? Então, esse aqui é o gráfico da Petrobras, as ações da Petrobras Petri 4. Como é que a gente faz para ver esse gráfico e chegar a alguma conclusão do que fazer? Então, eu estou no gráfico semanal dela e estou olhando bem de longe. Estou vendo realmente que ela tem subido bastante nas últimas semanas. Desde março de 23, que ela não para, ela estava a R$17, agora está a R$43. Então, ela vem subindo nesse ritmo frenético, a Petrobras, a Petri 4. E se a gente verificar, por exemplo, em outubro de 22, ela tinha tocado já nesse topo do canal. Esse topo do canal é essa linha que está aqui, né, laranja, que você está verificando, tá? Então, a gente está vendo que a Petrobras, sempre que toca nesse topo do canal, que vem lá de 2020, né, vem lá de 2020, então, ela toca ali e ela não consegue subir. Ela, no mínimo, corrige, dá uma lateralizada. Dificilmente ela bate ali e explode. Ela já está explodida. Então, esse é que eu consei. Então, a Petri 4, ações da Petri 4 estão ali agora, R$42,74, mercado aberto agora. Outra questão também é que a gente está verificando que ela está super sobrecomprada. Olha aqui, eu estou no semanal, no RSI, e ele está acima de R$80. Isso significa que está cansado de subir. Ações da Petrobras subiram bastante, então, o mais natural é que ela corrija, é que ela dê aí uma descansada para, quem sabe, voltar a subir novamente. Então, o que a gente consegue fazer como trader de opções para se aproveitar desse movimento da Petrobras e ganhar dinheiro? A gente vendo que ela pode voltar a subir, continuar subindo, né, está rasgando cada vez mais. Eu não quero me ferir, ou seja, eu não quero perder dinheiro caso ela suba, beleza? Agora, se ela cair, eu quero ganhar muito dinheiro. Que estratégia dá para montar? Então, vou te mostrar agora aqui já o Profit Pro, para a gente ver que estratégia dá para montar nesse cenário de ativo esticado e que você pode ver que pode vir uma correção muito grande pela frente. Bom, eu estou agora aqui na Profit Pro, você consegue verificar, por exemplo, eu tenho 1.700 ações. Como é que eu consigo me remunerar caso ela caia ou caso ela suba, não importa? Como é que eu consigo gerar uma renda com ela no contrato de uma semana, por exemplo? Primeira possibilidade, antes de a gente falar da estratégia que eu vim apresentar aqui para você, eu posso, por exemplo, vender call, tá bom? Eu posso, por exemplo, vender essa call com vencimento agora para uma semana, né, cinco dias úteis de vencimento, já na sexta-feira. Eu estou gravando na segunda, pode ser na sexta-feira, com o mercado aberto. Se eu colocar 1.700 aqui, vai me dar em torno de R$1.000 de crédito, tá? Se a ação da Petrobras cai, beleza, esse crédito é meu. Se ela subir, eu vendo ela no valor que eu já considero bom, que eu já considero esticado, entendeu? É uma estratégia ganha-ganha, boa de ser armada justamente quando você vem com o papel. Ele não tem chance de, meu Deus, subir ainda mais. É uma possibilidade, mas é uma estratégia ganha-ganha e não está ruim, tá? Vender call é uma possibilidade, mas eu não vim aqui te mostrar essa estratégia. A gente mostrar uma estratégia que você consegue ganhar de forma ilimitada com a ação da Petrobras caindo. E se subir, não ter problema, tá bom? Uma possibilidade, pegar um contrato aqui, 40 dias úteis, é isso que eu recomendo um pouquinho mais longo, tá bom? Mas é importante você saber o seguinte, o que eu falo aqui é o que eu estou fazendo, eu como acionista da Petrobras, o que eu estou de olho daqui para frente, é a minha opinião, tá? Não é recomendação do que você tem que fazer, até porque o tempo passa, esse vídeo fica. E é educacional, para que você aprenda, olha, outros ativos, Petrobras, Vale, Bob, Itaú, não importa. Você utiliza esse educacional para o momento certo, então tenha essa consciência, beleza? Então, eu vou estar operando as puts, meu editor vai estar ressaltando aqui as puts, beleza? Que é esse lado direito aqui do gráfico, da grade de opções. Então, eu vou estar vendendo uma quantidade de puts no dinheiro, beleza? E vou estar comprando o dobro dessa quantidade fora do dinheiro, ok? Então, o que eu vou estar armando é basicamente uma estratégia nesse sentido. Deixa eu colocar uma quantidade maior para ficar mais factível. Se Petrobras continua subindo, essa é a beleza dessa estratégia, tá? Se ela aqui, em 42 e pouco, ela continua subindo, eu não perco dinheiro, eu perco muito pouco. Olha como é que é pequenininho aqui a perda se Petrobras continuar subindo, né? Para os strikes que eu selecionei, beleza? Agora, se ela cai, eu começo a ganhar de forma ilimitada, que é essa curva verde, beleza? Daqui a pouquinho eu vou falar dos riscos e o que pode acontecer se ela ficar nesse vale ali, né? Então, é assim que você monta, você vende uma quantidade. A metade da quantidade de puts que você vai comprar, você vai estar vendendo no dinheiro. Vocês sabem que eu gosto de vender no dinheiro para extrair mais prêmio, beleza? Pelo menos nessa put que está vendida. E compro o dobro fora do dinheiro, ou seja, abaixo do preço, tá? Então, eu vou estar vendendo aqui, beleza? Vou botar a corzinha aqui para ficar mais compreensível. Vou estar vendendo ali e vou estar comprando ali, ó, no 40 e 60 e poucos. Isso aqui. Então, eu vou estar vendendo 100 aqui e comprando o dobro aqui embaixo, beleza? Então, a ideia é que se ela subir, uma ponta vai compensar quase que a outra, porque eu estou dobrado nessa comprada aqui, entendeu? Então, fica quase no zero a zero. É uma estratégia basicamente custo zero. Exatamente custo zero, dificilmente vai ter. Mas é muito próximo do custo zero, tá? Então, é uma estratégia baratíssima de montar. Agora, se ela cai, essa put aqui que está dobrada, comprada, você consegue ganhar muito dinheiro com elas, entendeu? Então, é uma estratégia que você alavanca a sua queda. É diferente da compra de put, porque você não desembolsa o dinheiro proporcionando a compra de put. A compra de put é uma estratégia mais cara, né? Que você exige mais capital de você, você não consegue manejar, não dá para fazer grandes coisas com a compra da put. O único risco da put rate ou backspread, que é a estratégia que o meu editor vai colocar aqui, que é essa que eu estou te ensinando aqui agora, put rate ou backspread, é se a Petrobras ficar ali perto e você levar para o vencimento, o que não é para fazer, é para sair antes, botou um lucro bacana, você já consegue sair antes, 50%, 60%, você já sai da sua posição, né? Você já consegue ganhar, né? Conforme essa curva verde for subindo. Você não precisa levar para o vencimento, isso é importante. Levar para o vencimento uma operação desse tipo aí, que tem uma possibilidade de você perder dinheiro se ela ficar aqui nesse preço, né? Nos 40% e 70%, se a Petrobras ficar aqui no vencimento, é o pior cenário, tá bom? Então não leve para o vencimento, saia antes, entendeu? A ideia é que a Petrobras, se continuar subindo, você não se fere e se ela cair e subir a volatilidade, você consegue ganhar dinheiro ilimitadamente na Petrobras. Se ela dá uma correção boa, então, uma estratégia maravilhosa que você não paga para montar, tá bom? E é simples você implementar. É só você selecionar aqui no caso do profit, né? Você seleciona o que você quer, a quantidade, envia a ordem, o robô vai executar, a Petrobras é super líquida para você estar operando, então essa é a Put Rate to Back Spread. Bom, se você tem Petrobras, você pode, por exemplo, fazer um caller, você pode vender uma call, são possibilidades de você se proteger, né? Ou mesmo, simplesmente, você coletar ali um prêmio independente do que a Petrobras faça. Nessa estratégia que eu te ensinei, que é a Put Rate to Back Spread, você não precisa da ação. Mesmo que se você não tiver ação, você consegue montar essa estratégia, né? Então você vai estar mirando justamente nesse ganho com a queda muito forte. Então isso é para um movimento muito forte, para um lado, que você vai acontecer. Agora, se subir, igual eu te falei, você vai perder pouco dinheiro. Então você aposta pouco e tem possibilidade de ganhar muito. Só o que não dá é ficar ali na pista de dança. Se a Petrobras fica ali meio lateral, o que também é ruim, por exemplo, para um strangle comprado, né? Mas você está puxando para um lado e dessa forma é uma estratégia boa para você montar quando o ativo está numa alta frenética e tem possibilidade de queda. É a melhor estratégia para fazer isso. O que você acha da Petrobras? Você acha que ela vai continuar subindo cada vez mais para R$50, R$60? Ou será que já não chegou a hora de ela dar uma corrigida? Coloca aqui embaixo nos comentários o que você acha do futuro da Petrobras. E se ela caiu, o IBOV costuma cair junto, ela costuma levar junto, já que o peso dela é muito grande. Coloca aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. Te vejo nesse próximo vídeo aqui, beleza? Grande abraço. Valeu. Tchau.